O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta segunda-feira a Londres para participar da cúpula da OTAN. Mas antes de embarcar, fez questão de se pronunciar sobre o processo de impeachment que corre na Câmara dos Representantes. Trump se revoltou com a decisão dos democratas de organizar uma audiência pública sobre o processo durante sua viagem ao Reino Unido. Os democratas radicais de esquerda, os democratas à toa, decidiram quando voa a OTAN, agendado há um ano, que indo a OTAN seria o momento certo. Essa é uma das jornadas mais importantes de um presidente. E eles fazem isso e colocam um impeachment na mesa, o que é uma farsa para começar. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, negou mais uma vez no mesmo dia qualquer tipo de acordo com o americano. Segundo a denúncia, Trump teria pressionado Kiev a investigar supostos casos de corrupção envolvendo seu adversário nas eleições de 2020, Joe Biden. Tudo isso é um engano, todos sabem. Tudo o que vocês devem fazer é ouvir as palavras do presidente ucraniano e vai saber que é um engano. É uma absoluta desgraça o que estão fazendo com o país. Nos próximos dois dias, o mandatário vai participar da cúpula do aniversário de 70 anos da OTAN. Trump critica vários países da Aliança Atlântica por investimentos insuficientes em defesa e afirma que os Estados Unidos contribuem excessivamente com a organização. O evento prevê uma recepção da rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham. O evento prevê uma recepção da rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham.